Olá, seja muito bem-vindo ao Pergunte de hoje. Estou de vermelho em homenagem ao meu super clube do coração. Nunca falei de futebol no canal, né? É que eu não acompanho, mas gosto também, né? Você sabe qual é o nosso time? Sofredor. O meu time, o da Fernanda, o do Thiago e da Larissa, é exatamente o mesmo. Todo mundo da clínica torce para o mesmo time. Só pra avisar vocês. Brincadeira. Seja muito bem-vindo ao Pergunte. Vamos lá, Thiagão. O time do João é o pior do Rio Grande do Sul. Só pra avisar. Só pra avisar. Só pra deixar isso claro. Enzimas para gordura localizada. As enzimas podem ser utilizadas, sim, para o tratamento de gordura localizada. Quando se pergunta em enzimas, é algo muito amplo, né? Ou intradermoterapia, algo muito amplo. É que nem perguntar, eletroterapia para gordura localizada, cosmetologia, núcleo. É uma ferramenta que nós temos. Sim, as enzimas, a intradermoterapia pode ser utilizada, traz boas evidências. É uma forma de colocar lá o medicamento ativo no tecido-alvo. É uma excelente possibilidade de trabalho para estimular a lipólise. E não só isso, né? Além dos lipolíticos, nós temos lá os recursos que geram da via adipocitolítica, que lesionam o adipócito. Então, são excelentes ferramentas, sem dúvida alguma, junto com o eletro, cosmeto, nutricosméticos, é possível dar muito resultado na prática clínica. Criofrequência para gordura localizada, qual é a melhor frequência? O grande problema dessa técnica, já falei várias vezes no canal, é o baixo nível de evidência científica acerca dela. O que se utiliza muito, alguns colegas se utilizam para dar aula de virifrequência, é o material de radiofrequência. Então, a minha sugestão, quem está trabalhando com a técnica, que busque alguns dos poucos artigos publicados na área e que siga mais ou menos a ideia da frequência da radiofrequência, né? Inversamente proporcional, quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda, quanto mais alta a frequência, quanto mais... me perdi. Quanto mais baixa a frequência, quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda e quanto mais alta a frequência... me troquei todo, cara. Inversamente proporcional, quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda, quanto mais alta a frequência, menor a penetração da onda. Talvez eu tenha errado agora, trocado a frequência, mas também isso acontece. Eu não entendi o que ele falou. Quanto mais baixa a frequência, maior a penetração da onda. Quanto mais alta a frequência, menor a penetração da onda. Então, tu delimita a frequência de acordo com a profundidade que tu quer chegar. Quanto maior, menor. Quanto maior, menor e quanto... E vice-versa. Exatamente. Tem, né? Um jogador que deu uma entrevista, né? Clássico é clássico e vice-versa. Clássico é clássico e vice-versa. É mais ou menos isso. Teve um outro jogador de futebol que também falou, né? Ah, nós estávamos à beira de um precipício, né? Mas nós... Deu um giro de 360. Isso. Nós seguimos em frente. Nós estávamos à beira de um precipício. O time se encontrou, nós revertemos tudo. Deu um giro de 360 graus e no segundo tempo nós demos um passo à frente. Praticamente. Por que nós estamos falando de futebol hoje, cara? O Inter até perdeu esses dias, cara. Ah, deixa eu complementar a questão da criofrequência. Fiz uma live sobre microdermabrasão esses dias e me perguntaram sobre dermaplane. Eu faço essa comparação. Microdermabrasão tem muito mais pesquisa do que dermaplane. Rádiofrequência tem muito mais pesquisa do que criofrequência. Microdermabrasão versus dermaplane. Não tem nem como comparar em termos de pesquisa científica. Não tem como comparar. É mais ou menos eu falar de radiofrequência e criofrequência. Em termos de pesquisa, não tem como comparar. A radiofrequência está num nível de evidência científica muito, mas muito mais alto. O microdermabrasão está num nível de evidência científica muito, mas muito mais alto do que o dermaplane. Não tem como comparar. O que eu estou falando é evidência científica, cara. Eu estou falando de evidência porque a evidência, ela que me dá a tranquilidade de saber que eu vou atingir os resultados que eu busco. E ela me dá a tranquilidade que eu não terei efeitos adversos durante o tratamento. Essa pergunta aqui eu fiquei pensando, mas enfim, acho que o senhor vai poder responder melhor aqui. Uma dúvida. Como faço para não ficar os furos da caneta pressurizada? Esse é um problema, né? Esse é um problema da técnica, né, Tiago? É um risco porque é uma pressão, né? A intraderma, ela gera uma pressão na pele e acaba gerando aqueles orifícios. É muito difícil, né? É muito difícil isso porque o controle é muito difícil. Eu vou te falar a verdade. O meu estudo dessa técnica foi para entender ela, né? Eu não pratico, não utilizo ela. Mas é um risco, não. Hoje eu não sei como te responder, como minimizar essas lesões. E tem acontecido muita lesão por conta da utilização dessa técnica. Porque é um atrito físico, né? Claro, é uma pressão, né? Gera uma pressão no tegumento, né? Simplimentação com nutricosméticos para pacientes em tratamento estético. É uma coisa que a gente fala bastante. Muito, né? Muito. Agora, muita gente pergunta, ah, e o curso de raciocínio clínico? O que é? O curso de raciocínio clínico é justamente isso. É entender a fisiopatologia e montar o plano de tratamento em cima dessas ferramentas. Nós falamos muito sobre os nutricosméticos. Então, eletroterapia, cosmetologia e nutricosméticos. São as suas ferramentas, né? São as ferramentas que nós temos hoje para entregar grandes resultados. Olha, raros os pacientes que consultam comigo ou estão em tratamento conosco lá na clínica que não fazem uso hoje de algum nutricosmético. Agora eu vou dar alguns exemplos para nós fechar esse pergunte. Envelhecimento, colágeno e vitaminas, emagrecimento, quero ativar o metabolismo, cafeína. Eu estou trabalhando em hiperpigmentação, piquinogenol. Então, tem uma série de ativos orais que podem ampliar os resultados que eu estou buscando com a eletroterapia e com a cosmetologia. E com as terapias manuais. Ah, o paciente está fazendo drenagem linfática, retém líquido, cactina 1 grama. Então, os nutricosméticos estão aí, devem ser utilizados. E assim, finalizamos o pergunte. Muito obrigado, Thiago, Fernanda e Larissa. Não deixe de dar o teu like aqui embaixo, deixe o teu comentário. Um super abraço e para todo mundo aí que gosta do esporte clube internacional também, pode deixar um comentário aqui embaixo do nosso super time de futebol. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.